Salve galera, aqui quem fala é o Frenético e no vídeo de hoje aqui no canal a gente vai falar sobre alguns assuntos aí. Um dos assuntos é o que a galera tem mais me perguntado lá no Instagram ou até mesmo aqui nos comentários dos vídeos e das lives. Sobre, ah, você abandonou o PES. Bom, em primeiro lugar, eu não abandonei o PES. Foi o PES que abandonou eu, você e toda a comunidade de futebol virtual. Primeiro, pelo fato de ter trazido um jogo tão horrível quanto o E-Football 22. Então eu quero dizer que não, eu não abandonei o PES, o PES me abandonou. Então o que acontece galera? Eu não vou deixar de jogar PES. Eu estou jogando PES, só que offline porque não tem conteúdo para me criar online com esse jogo. Ele é ruim, ele é ruim. E não tem sentido você jogar 40 dias um jogo ruim, sendo que você nem sabe se vai ser aquele realmente jogo, se vai mudar. Não tem premiação, não tem nada. Então não faz sentido. Eu estou jogando offline, nem estou jogando tanto também porque nem precisa jogar tanto para você pegar os macetes de um jogo que é ruim. Então é isso, eu não estou abandonando. Porém, vocês tem que entender que eu vivo do YouTube e eu vivo disso, então eu tenho que produzir conteúdo. Então o que acontece? Muita gente está perguntando, ah você está jogando Fifinha? Sim, eu estou jogando Fifa. Por que eu estou jogando Fifa? Primeiro, eu tinha muito um preconceito com o Fifa, falava, ah Fifa é horrível e não sei o que, não sei o que. Eu nem acho o Fifa um jogo espetacular. Eu acho o Fifa um jogo de razoável para ruim. Só que é um jogo que tem conteúdo, que tem público, que tem uma dinâmica. É realmente um jogo, porque o PES não é um jogo. O eFootball não é um jogo, ele é tudo menos um jogo. Então o que acontece? Eu estou jogando Fifa. Primeiro, por causa do motivo principal, é que não temos um outro jogo para jogar. Porque o eFootball é injogável, tanto offline quanto online, enfim, não tem como. Segunda coisa, para a galera que fala assim, ah, infernético, joga o PES 21. Galera, o PES 21, ele morreu. Hip, acabou, tchau. É tipo Windows XP, tipo MSN, Orkut, acabou, tchau. Não adianta, eu vivo disso. Se eu ficar jogando o PES 21, eu vou ficar preso lá, marcar com o quadrado, controle de companheiros, passe manual, chute manual. É algo que acabou. Então vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês, que isso acabou. Eu como jogador, eu tenho que pegar as novas manhãs dos novos comandos, a nova jogabilidade, como vai funcionar o jogo. Então se eu ficar parado, se eu ficar jogando o eFootball 21, ficar preso no PES 21, eu vou ficar para trás. Porque são jogabilidades ultrapassadas. Isso não vai ter mais no pé, não vai ter mais quadrado, não vai ter mais manual, não vai ter mais. Então eu aconselho você também não jogar, porque senão você vai ficar para trás. Agora se você não tem interesse em falar, ah, eu só quero jogar aqui com meus primos, meus amigos, aí foda-se. Mas se você tem intenção de ser competitivo, de ganhar, de não ficar lá para trás, eu aconselho você a ou jogar o eFootball ou o FIFA. Aí é que entra o FIFA. O comando do eFootball, para quem não sabe, é entre aspas uma cópia do FIFA. Então o que eu falei? Eu falei, bom, o eFootball não é um jogo jogável, ele é ruim, não tem conteúdo, não tem nada. É, vou tentar jogar o FIFA. Por quê? O FIFA, ele é um jogo bom, ele tem conteúdo, ele tem um mercado de transferência, ele é legal, ele é divertido, eu estou me divertindo jogando ele. E ele tem um público. Então eu juntei essas duas coisas. Por quê? Eu aprendo a nova marcação, porque quem sabe marcar no FIFA, eu sou a prova disso. Comecei a jogar, para quem está acompanhando, eu joguei dois dias de FIFA já. Fui jogar o eFootball, estava marcando bem. Por quê? Porque são comandos parecidos, são estilos de marcação parecida. Quando eu comecei a jogar o FIFA, na minha primeira partida, eu tomei 6x0. Por quê? Porque eu queria ficar antecipando toda hora. Quem joga PES, quem joga o PES 21, a intenção qual que é? Marca a linha de passe, antecipa. Marca a linha de passe, segura a quadrada e antecipa. E no FIFA não tem isso. No FIFA é mais uma marcação contida. Você marcar a linha de passe, fechar o espaço e correr para trás. A galera que manja marcar aí deve estar entendendo o que eu estou falando. Para você que é mais novo, é um pouquinho mais complicado de explicar. Então, são jogos diferentes. O PES 21 é totalmente diferente do eFootball e do FIFA. São jogos totalmente diferentes. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem o eFootball e o FIFA, que são jogos parecidos, entre aspas, que você tem que aprender. Então, o FIFA está me ajudando nisso. Porque eu não estou parado. Eu estou jogando um jogo que tem a marcação semelhante e está me ajudando nisso. Inclusive, eu aconselho a você a não mudar os controles. Por quê? Porque você acaba que acostumando a adaptação nova. Então, por exemplo, eu estou correndo no R1. Foi a única mudança que eu fiz. Mas a minha marcação do FIFA e a marcação do eFootball está exatamente igual. No L2, no X, para conter ali, para cercar. Então, eu aconselho você. Com relação ao canal, eu vou continuar jogando o FIFA. Vou até trazer um conteúdo, porque muita gente acabou que indo para o FIFA. Muita gente está perguntando, ah, Frenet, como que faz isso? Como que faz aquilo? Eu não manjo muito de FIFA. Mas o pouco que eu estudei sobre, que eu vi vídeos, que vi tutoriais, eu vou passar para vocês. Configurações de controle, configurações de tática. Porque aí também vocês vão entrando nesse clima aí. Com relação às lives, eu vou continuar fazendo live de FIFA. trazer conteúdo de FIFA, mas também vou trazer conteúdo de eFootball. Vou tentar fazer pelo menos duas lives na semana de eFootball, mesmo que o jogo seja ruim. Até porque também a gente precisa ir testando semanalmente ali para ver se teve alguma alteração. Creio eu que é difícil. Até acho que depois desses 40 dias o jogo vai ser o mesmo. Eles só vão consertar os bugs, mas a jogabilidade vai ser horrível. Mas a gente tem que testar. E vou continuar nessa. Então, eu vou fazer vídeos, vou fazer lives, só que dos dois. E para vocês que acompanham o canal, eu peço até que vocês entendam. Porque tem muito esse preconceito com o FIFA e tem muita dessa. Ah, você é traíra. Ah, você abandonou. Cara, em momento algum eu abandonei o PES. O PES, volta a repetir, que abandonou eu e abandonou todos vocês. E eu não vivo só de um jogo. Eu tenho que jogar. Eu não posso abandonar e falar, não, não vou jogar. O FIFA é porque eu não gosto do FIFA. Não. Eu, como eu falei, eu não acho o FIFA um jogo perfeito. Mas eu estou gostando, estou achando legal e estou jogando. E se aparecer um outro jogo e eu vou jogar, porque é assim que vai funcionar daqui para frente. Então, eu peço que vocês acompanhem o canal. Deixe os comentários aqui. Deixe o like. Compartilhe o vídeo. Peça o vídeo que você quer. Ah, quero um vídeo de marcação de FIFA. Quero um vídeo de controle. Ah, quero uma live de PES. Mas deixe aqui o seu comentário para eu saber o feedback de vocês. Porque o canal também é de vocês. Então, vocês me explicando o que vocês querem, eu acabo aqui trazendo para vocês. Então, esse vídeo é mais uma explicação aí sobre as lives que eu tenho feito de FIFA, sobre o conteúdo. E para dar esse meio que, essa justificativa aí sobre o PES, que na verdade agora é o Futebol. Que não tem, digamos que não temos um jogo ainda. Então, é meio que difícil produzir conteúdo sobre um jogo que não é um jogo. Então, é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo like aí. Tamo junto e fui.